Então, JC, 24 horas, boa tarde, gente, deixa eu só beber aqui, opa, passar pra cena, agora sim, deixa eu ver, pronto, começou meio escuro, mas agora tá certo, agora tá corrigido aquilo aí. Bom, deixa eu só conferir aqui, secretário, como é que tá o nosso retorno, que é aqui eu vou ver o que o povo tá vendo em casa. Bom, gente, vou começando aqui, nós estamos com o secretário de governo, o advogado Bento Viana, porque é o seguinte, nós fizemos uma entrevista com um grupo de aprovados num concurso da Prefeitura em 2019, eles reclamando que não foram chamados, não foram convocados pra assumir seus cargos, né? Até no dia seguinte da editorial eu fiz o seguinte comentário, que é frustrante, você estuda, abre mão de festas, de companhia de amigos, abre mão de muitos prazeres pra comer livro, gasta e se desgasta, tem a expectativa da véspera do concurso, pede a mãe pra orar, o pastor pra orar, o padre pra rezar, faz filho, faz uma série de coisas, vem o dia do concurso, faz, é aprovado, se enche de expectativa que até que fim vai ter um emprego relativamente seguro, né? Que o funcionário público tem mais estabilidade do que a defesa privada, de repente espera, 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 espera e nunca vai ser convocado. Eu, particularmente, secretário, eu vejo isso frustrante. Que resposta administrativa, que resposta legal o poder público tem pra esse tipo de coisa? Boa tarde. Boa tarde, Temístocles. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui pra nós possamos nos comunicar com a população florenense e também tratar de assuntos importantes, como é esse caso. E falar aqui especificamente do concurso público, né? Realizado aí em 2019, que teve diversas chamadas, chegando, inclusive, nessa condição de algumas pessoas ainda aprovadas, não foram convocadas e nós estamos aqui pra prestar os esclarecimentos e falar sobre isso de modo geral. E aí, em primeiro lugar, Temístocles, me permita falar da sensibilidade. Então, o município está sensível, sim, à situação daquelas pessoas, principalmente, no que diz respeito a quem passou no concurso público, está aprovado dentro do número de vagas. Prova disso é que, historicamente, a gestão do prefeito Joel Rodrigues foi a gestão que mais fez concursos públicos aqui no nosso município. Entre 2005 e 2012, pra que você tenha ideia e todas as pessoas que nos acompanham, foram efetivadas 1.511 pessoas através de concurso público. Então, isso, inclusive, foi destaque nacional, um grande destaque, um dos maiores concursos do Brasil. E, nesse meio tempo, agora nessa segunda gestão, o prefeito realizou um novo concurso público, que é o concurso de 2019, que o edital foi aberto em 2019. E, nesse concurso público, pra mostrar a sensibilidade do município e também colocar a bandeira dessa gestão, de que o cargo público tem que ser preenchido através do concurso público, nós, inicialmente, abrimos 146 vagas, Temístocles. No entanto, dessas 146 vagas, nós já convocamos 264 servidores. Então, justamente, mostrando a nossa sensibilidade, e o nosso cuidado com as pessoas que se dedicam, que estudam, porque, de fato, sabem que floreando o funcionalismo público é respeitado. E prova disso são esses números iniciais, onde nós convocamos 264 pessoas desse último concurso de 2019, superando o número inicial de 146 vagas. E aí, pra gente falar especificamente desses casos, né, Temístocles, que foi onde as pessoas vieram até o J2 24 horas, dois casos de professoras aprovadas, inclusive, em primeiro lugar, e o caso de um classificado. É importante ressaltar que, nesses casos, principalmente, no que diz respeito à educação, nós tivemos aí, no ano de 2020, o início da pandemia, então, todas as aulas presenciais foram suspensas. Por esse motivo, não houve mais convocações, mesmo o município já tendo convocado, tem visto mais professores do que continha na edital. Pra você ter ideia, na edital de 2019, continha aproximadamente, exatamente, 41 vagas para professores. Nesse exato momento, até esse exato momento, nós já convocamos 47, ou seja, também superando esse número de professores. Acontece que, alguns cargos ainda não foram convocados, como são esses casos, professores de ciência. O que é que justifica isso, então, secretário Bento? Em 2020, como iniciei falando, nós tivemos a pandemia. Consequentemente, todas as aulas presenciais foram suspensas. Em 2021, nós tivemos aí a vigência da Lei Complementar 173, que também vedou a convocação de novos cargos. E é importante ressaltar que, durante a vigência da Lei Complementar 173, inclusive, foi um assunto levantado por uma das entrevistadas, antes de ontem, ela trouxe o caso de uma prima que havia sido convocada. É possível, foi possível, durante o ano de 2021, se convocar pessoas, mesmo com a vigência da lei. Mas desde que houvesse vacância, ou seja, vamos supor que nós temos aí um quadro de 10 professores, e dois desses professores pediram aposentadoria, ou então pediram exoneração. Ficou cargo dois vagos, ficou vago dois cargos. Aí, nesse caso, o município poderia convocar, mesmo durante a vigência da Lei Complementar. Agora, cargos novos, para superar esse número de 10, não seria possível. E aí, além da Lei Complementar 173, do ano de 2021, nós chegamos em 2022. Por que essa convocação não foi feita ainda? Devido a aproximadamente dois anos, onde as aulas estão suspensas, toda a estrutura pedagógica da educação precisa ser reorganizada. Ou seja, nós precisamos tratar da quantidade de alunos que serão matriculados, a quantidade de escolas que serão, a quantidade de turmas que haverão nas escolas, e tudo isso demanda principalmente o número de professores necessários. Então, ao final dessa reorganização, desses números, que já foi determinado na semana passada, para que todos os secretários, não só a educação, mas também as demais secretarias, façam um levantamento sobre as suas necessidades. E, havendo necessidade, nós vamos buscar esses servidores através, já nesse edital do concurso público. Então, haverá convocações, sim, ainda nesse semestre, ainda nesse início de ano, para que sejam supridas as demandas. No entanto, essas convocações devem ser feitas com responsabilidade. Nós devemos levar em consideração a necessidade administrativa no primeiro momento. E, no caso dessas duas professoras, é importante ressaltar que o município não está cometendo nenhuma ilegalidade e nenhuma imoralidade no que diz respeito à não convocação delas. Por quê? Elas possuem, sim, direito líquido e certo à vaga, pois foram aprovadas dentro do número de vagas, estão aprovadas em primeiro lugar, dicas e despassagem. No entanto, o município tem até o final da vigência do concurso para poder convocar essas pessoas. E a gente tem que convocar de acordo com a demanda. Então, alguns levantamentos que foram feitos com a existência de professores e a existência de outros cargos através do processo seletivo, ela não prospera. Na Secretaria Municipal de Educação não existe nenhum seletista. Nós fizemos todo o levantamento e prova disso, temista, é que em alguns casos, eu estou aqui com a edital de convocação, nós tivemos aí o cargo de professor de educação infantil, para você ter ideia. Inicialmente, foram abertas cinco vagas, então houve os cinco aprovados dentro do número de vagas. No entanto, nós convocamos mais nove. Aí você se pergunta, por que que nesse caso de educação infantil, que foram ofertadas cinco vagas, vocês convocaram mais nove classificadas? Porque naquele momento, a demanda da educação infantil aumentou. Nós observamos que era necessário mais professor de educação infantil. Nós tivemos professores da polivalência, primeiro ao quinto ano. Foram ofertadas cinco vagas. Nós convocamos o dobro, fomos buscar mais cinco nos classificados. Então, isso mostra o nosso compromisso e a sensibilidade do concurso público. Prova disso é que quando se fala que haverá concurso público em Floriano, as pessoas apostam, porque tem a credibilidade da gestão do prefeito João Rodrigues, inclusive, na área da educação, tem um dos melhores salários do Piauí, superando até mesmo o salário dos professores da rede estadual. Secretário, tem algo que eu não estou entendendo. Não sei se é o meu raciocínio. Você viu tudo? Não estou ouvindo. Está mindo. Ah, calma, calma. Foi eu aqui. Espera aí. Pronto. Abri o microfone. Abri. Pronto. Veja bem. Se, em duas situações aí, o secretário falou que tinha uma previsão de vaga X e foram colocados X mais Y, ou seja, além da previsão. E onde estavam essas pessoas que estão reclamando que não foram chamadas? Ah, certo. Por que que elas não estão? Inclusive, tem uma primeiro colocada. Por que que, no meio, se houve convocação além do que estava previsto, onde essas pessoas estavam que não foram convocadas? Exatamente. Por que, em alguns casos, foram chamadas além do número de vagas? Por que, como eu disse, após um olhar sobre a necessidade da educação, foi observado, naquele momento, empresaria daquele cargo específico. Por esse motivo, foi chamada mais. Nós temos aí dois cargos e duas professoras que foram aprovadas em primeiro lugar. E, após essas últimas convocações, foram chamadas professores a mais de outros cargos, nós tivemos aí um total, podemos dizer, um total, uma total falta de conhecimento sobre como será o retorno das aulas. Então, por esse motivo, elas não foram convocadas ainda. E, como eu bem frisei, após a reorganização, havendo a necessidade administrativa, pode ter certeza que serão convocadas. No entanto, se o município deixar de convocar, não vai ser nenhuma imoralidade, nenhuma ilegalidade, porque o município tem a obrigação de convocar a pessoa dentro do prazo de vigência do concurso. O que vai demandar, o que vai fazer com que sejam convocadas é a necessidade administrativa. Então, nós teremos esses números aí por volta do dia 26. A educação irá passar tanto para o Comitê Principal Gestor de Resultados, quanto aqui para a Secretaria Municipal de Governo, o desenho pedagógico de sala, número de alunos e, consequentemente, a demanda dela. Se houver demanda, nós iremos lá no concurso público e convocar. Mas é importante deixar claro o total compromisso. É importante deixar claro que nós quase que dobramos o número de pessoas do concurso público. Era inicialmente previsto 146 vagas e já estamos com 164 convocadas. Vamos aqui para o povo, viu, secretário? O Severino Araújo, ele diz o seguinte, mas tem o dobro botado por panelinha. Ele se refere possivelmente aos comissionados, né? Mas aqui, o Dárcio Castelo Branco diz o seguinte, chamaram 150 vigias seletistas e até agora não chamaram 50 concursados. Palavra do Dárcio Castelo Branco. E aqui, o David Carvalho está dizendo aqui, é engraçado que tem muita gente aí ocupando cargos de quem está classificado e não foi chamado. Muitas pessoas colocadas por amizade, um favor, e os classificados esperando ser chamados. Vamos chamar os classificados. A Gerlândia Camelho diz aqui, tudo conversa fiada fazendo o povo de trouxa. Eu fiz uma síntese de tudo que foi falado para o senhor para a gente ganhar tempo, né? Tem que só avaliar esses comentários aqui. Nós observamos aí onde foi veiculado por alguns comentários, né? Que nós não estamos chamando os classificados. Está havendo a chamada, está havendo a panelinha. Aqui esse dobro foi justamente dentro do concurso. Foram publicados seis editais de convocações. Todas essas pessoas convocadas foram para cargos efetivos. Então, não há de se falar em panelinha. Isso não existe na gestão. Todo o dobro de vagas que foram convocadas são todas pessoas oriundas através do concurso público. E aí, falou uma pessoa frisosa sobre o caso dos vigias. É importante ressaltar que no que diz respeito aos vigias, nós estamos aqui com o edital de convocação temístico. Esse edital é público. Qualquer pessoa pode conferir. E aqui nós vamos trazer os números dos vigias. Nós tivemos aí, inicialmente, abertura de nove vagas para vigias. Os nove aprovados foram convocados. Um PCB foi convocado e mais 40 classificados foram convocados. Então, 40, esse foi a quantidade de número de convocados, de pessoas convocadas através do concurso público que estão lá nos classificados. Por que que o município, então, hoje, levando em consideração desses números, nós estamos no 49. Por que que o município não chegou ainda nos 50, nos 51, nos 52? Essas pessoas que estão classificadas. Por que não houve ainda a necessidade na demanda? Havendo essa demanda, as pessoas serão convocadas. Por exemplo, uma das pessoas que estavam antes de ontem na entrevista, ela, hoje, tem a possibilidade de ser convocada justamente por quê? Ao contrário do que ela falou, nós tiramos todos os seletistas e abrimos as vagas. Por esse motivo, teve aí 40 convocações de classificados, diferentemente do que foi colocado e que existe seletista. É importante ressaltar que, inclusive, várias pessoas já fizeram o levantamento, é o direito da pessoa, já fizeram o levantamento das folhas do município, das folhas de pagamento e constatado que não há classificado. Porque se houvesse, temístico, seletista contratado pelo município e a pessoa classificada para aquele cargo, facilmente, através do meio jurídico, ela ia conseguir aquela vaga. Então, de fato, não há classificados. E é importante ressaltar que nós estamos falando aqui de cargos efetivos. Todos esses cargos, essas quantidades que eu estou trazendo, são de cargos efetivos através de concurso público. Quando eu falo de dobro do número de vagas, foi o dobro de vagas do concurso público. quando eu falo que inicialmente eram cinco vagas para professores de polivalência, nós convocamos treze, é através de concurso público. Quando eu falo que inicialmente eram quarenta e uma vagas para professores e convocamos quarenta e sete, foi através de concurso público. E esse número também de quarenta pessoas convocadas foi também quarenta classificados através do concurso público. O David passa aqui os números para a gente. Ele diz aqui, chamam dez classificados, dez pessoas classificadas, não é desclassificada, chamam dez pessoas classificadas e trinta que não fizeram nenhum concurso. É realmente assim essa matemática, secretário? Essa matemática, temista do Zé, não existe. A única forma de se contratar pessoas hoje no município é através do concurso público. O processo eletivo que estava vigente, ele é um processo eletivo de meados de 2018. Ele tem um prazo de três e pode ser prorrogado por mais um período. O município firmou o compromisso de não mais fazer processo eletivo. Prova disso é que não foi feito mais processo eletivo. Como eu disse agora há pouco, esse argumento de que está se chamando dez classificadas e trinta que não fizeram concurso público não prospera. Porque se houver a necessidade de mais trinta, eu tenho que buscar lá nos classificados do concurso público. Essa nomeação seria ilegal e o município não faz isso. Nós podemos dar transparência para que todos observem e verem e fiquem a quantidade. E além disso, nós estamos aqui também à disposição para que a pessoa venha conhecer, venha ver os números de perto. E todo esse compromisso que foi dito. Para você ter ideia na área da educação, nós temos hoje 545 professores. Desses 545 professores, 378 foram professores efetivados através da gestão do prefeito João Rodrigues. Ou seja, 69% dos professores da rede principal de educação foram efetivados através de concursos realizados pelo prefeito João Rodrigues. Ou seja, em 124 anos de história da cidade, mais da metade dos professores vieram através de concursos realizados pelo prefeito. E sem falar nesse grandioso número de 2005 a 2012 de 1.511 servidores também através de concursos públicos. Só que eu estou deixando de lado a questão burocrática, administrativa, vamos aqui olho no olho. Aquelas pessoas da entrevista, não sei se estão assistindo agora ao vivo, mas com certeza vão assistir depois se não estiver vendo agora. Qual a esperança que aquelas, todas, mais especificamente aquelas que deram a cara a tapa, como se diz no popular, foram, vieram aqui pro JC e tal. Qual a esperança que essas pessoas podem ter de um dia realizar o sonho de ter um emprego através do concurso público, considerando que existe aí esse prazo do município? A pergunta é se o município vai até o último dia de prazo e ela acessa as pessoas ou se tem intenção e condição de chamar antes. Certo. Temista, para responder a sua pergunta, vamos dividir aqui em dois pontos. Primeiro, só em observar o número de convocações que já foi feita agora mostra o compromisso da gestão em convocar as pessoas e isso alimenta a esperança. Por quê? De forma positiva. Como eu bem disse, é importante que as pessoas se atentem a esse número. Inicialmente, lá em 2019, quando a edital foi publicada, foram disponibilizadas 146 vagas. Até o presente momento, nós já convocamos 264. Então, é uma resposta que sim, a administração tem esse compromisso em convocar essas pessoas. as pessoas podem aguardar. No entanto, eu não posso ser leviando e chegar aqui e informar que todos os cargos serão convocados agora no próximo mês, até o primeiro semestre, até o segundo semestre. Por quê? Tudo depende da necessidade administrativa. Até o presente momento, se houver necessidade administrativa e houver cargo e pessoas aprovadas e até classificadas, nós iremos convocar. No caso dessas duas professoras de educação, nós iremos aguardar até o dia 26 de janeiro, que é a data final para que a educação faça todo o cenário da lotação das turmas, quantidade de alunos, professores e, consequentemente, tendo em vista que as alunas iniciam dia 7, havendo a necessidade de professores, nós iremos já publicar o edital de convocação com todas as necessidades ali. Já, se houver, se for constatada a necessidade, iremos publicar o edital de convocação ali no final de janeiro para o início de fevereiro. Então, é importante ressaltar isso. Se um município publica um edital com 146 vagas, nós poderíamos ter muito bem ter convocados apenas aquelas 146 vagas, só que nós fomos além, quase que dobramos. E aí, eu digo com certeza que nós iremos dobrar esse número do inicial do edital. Agora, prazo, eu não posso ser leviano e dizer, vai ser amanhã, vai ser depois. Eu estaria sendo irresponsável porque aqui nós temos que tratar de forma objetiva e levando em consideração também as necessidades administrativas. Secretário, só para a gente encerrar, é o seguinte, uma gestão não tem sentimentos, agora o gestor tem, sabe disso. Antes do secretário, existe o ser humano, o cidadão jovem que estudou e tudo mais. Nos próximos passos em relação a esse caso, a gente pede que o senhor faça o máximo do seu esforço, argumente, até com o conhecimento jurídico que o senhor tem, a favor desse pessoal, porque o seguinte, a nossa entrevista durou 15 minutos com os aprovados, mas as nossas conversas no dia a dia são mais longas e a gente acompanha de perto a angústia desse pessoal, o sofrimento, a expectativa, a frustração e em nome desses sentimentos que invade essas pessoas, que a gente pede ao senhor que também use do sentimento, não vá burlar a lei, longe de mim, fazer esse pedido, mas que seja um interventor entre essas pessoas e o gestor para que haja sensibilidade e procura uma maneira de convocar esse pessoal, porque eu converso muito com eles fora de entrevista e conheço a angústia que cada um está vivendo e involuntariamente elas passam para a gente essa angústia. Antes do JC tem um temício que eu não vou dizer se compadece, mas compartilha desse sentimento, então é esse pedido que eu lhe faço para a gente encerrar a nossa entrevista, está bom, secretário? Com certeza, temista, mas e aí já indo nessa linha durante todo esse período de imagem só, vamos trazer aqui para você alguns relatos. No caso dos vigias, nós tivemos aí inicialmente aprovação de nove, que era dentro do número de vagas e aí consequentemente aquelas pessoas que ficaram primeiro classificadas e segundo terceiro elas começaram a buscar gente e aí secretário eu atendi muito secretário, vai haver perspectiva de convocação? Eu sempre reafirmando vai haver, porque hoje nós temos x seletistas e esses seletistas serão os contratos rescindidos haverá vaga e você vai ser convocado. E aí primeiro foram convocados 15, mais 5, até chegar no número de 40. Durante esse período eu atendi muitas pessoas e sempre nos colocando à disposição e sentindo. Como você bem disse, antes de ser secretário de governo, seja gestor, eu sou uma pessoa e a gente se sensibiliza. Inclusive, em alguma daquelas pessoas da entrevista, uma delas vieram até mim e me procurou. Durante o ano 2021 nós tivemos mais de dois encontros onde eu falei, olha, nesse presente momento não vai ser convocado. Em 2021 não haverá convocações, mas em 2022 haverá. agora, e eu sou muito sincero, e agora nós temos que ver a necessidade administrativa. E sem falar que a gente faz o esforço, sim, tem mistério, dentro da lei, dentro da legalidade, para que cada vez mais pessoas sejam convocadas e ingressam no concurso público. Então, você pode ter esse compromisso. Todos os aprovados que ainda não foram chamados e até mesmo os classificados podem ter a certeza que essa gestão vai prezar pelo concurso público. Prova disso, tem mistério, é que já no passado o prefeito João Rodrigues disse que vai prorrogar a vigência desse concurso. Isso quer dizer o quê? Que por mais de dois anos haver a necessidade de servidor, o município vai ter que ir buscar dentro do concurso público. Não vai precisar realizar o processo relativo, nem o tipo de contratação precária. Então, isso mostra o compromisso da gestão em ter um concurso público vigente, com prazo prorrogado, para que no decorrer dos anos, daqui a mais dois anos, haver a necessidade de sejam buscados e classificados. Agora, o que nós não podemos é chegar e afirmar uma data específica para isso. Mas o compromisso haverá, podem todos contar com isso. Secretário, muito obrigado pela sua atenção. Está mudo. Opa, espera aí, está aqui. Pronto. Secretário, muito obrigado pela sua atenção e vamos pedir a Deus que esse pessoal seja convocado o mais breve possível para sair dessa angústia e acabar com essa expectativa frustrada em que todos estão vivendo. Muito obrigado. Boa sorte, senhor. Obrigado, Temisto. Eu agradeço a todos que nos acompanharam e informar que, como eu disse, nós estamos aqui à disposição, não só para os interessados no concurso público, aprovados ou classificados, ou as outras pessoas queiram tratar de alguma demanda, nosso gabinete aqui, Temisto, portas abertas, nós estamos à disposição para atender toda e qualquer pessoa que busca aqui alguma informação, algum tipo de ajuda junto ao poder público. Está bem? Boa tarde, meu amigo. Ok, então. Começamos aí com o secretário Bento Viana sobre a questão dos aprovados do concurso que não foram convocados e que concederam a entrevista para a gente há dois dias. Eles fizeram a reclamação e ouvimos aqui a explicação do secretário e concluímos pedindo que ele faça o possível para acabar com a frustração dessas pessoas. Muito obrigado por frustração justa diga-se de passagem. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 Horas.